Olá galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e agora corrida para a Polícia Penal do Distrito Federal. Né meu consagrado? A prova tá chegando, a banca é a OCP, então nós vamos fazer uma série de vídeos com as questões da OCP, principalmente as últimas questões aí para você chegar na sua prova e tá muito bem preparado. Lembrando que a gente vai iniciar brevemente a lista de transmissão para a OCP, vai iniciar a turma VIP presencial também em Brasília e vai iniciar a turma VIP online, tá? Não perde tempo, vamos que vamos, já vamos para as questões, cara, olha só. Recentemente a banca, a OCP fez algumas questões de concurso que chamam a atenção, tá? E eu vou explicando aqui para vocês essa série de vídeos de forma direcionada, sem ficar enrolando com um monte de coisa, ai professor, eu quero saber a procedência, não, não é procedência, tem que saber o que interessa e como a gente vai aceitar isso nas provas, tá? E o mais massa, cara, é que você tem que unir aqui, né? A experiência de vida e a experiência de prova para poder acertar as questões. E a primeira questão que a gente vai fazer nessa série de vídeos, gabaritando, polícia penal, OCP de informática, vai falar sobre VPN, rede virtual privada. E nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia. Afinal, com a pandemia, teve uma aceleração muito grande nos processos de tecnologia e fica legal. Então, olha só, sobre a tecnologia VPN, assinale a alternativa incorreta, a OCP 2021. Então, volta para cá. Galera, essa aqui é a empresa, bonitinho. Aqui nós temos toda a internet e aqui você tem o seu computador chamado de A, beleza? Então, a gente sabe que hoje é possível, de casa, utilizando a internet, acessar, por exemplo, a intranet da empresa. E a intranet é uma rede privada e essa rede privada serve para troca de informação dentro da instituição, dentro de um mesmo domínio. Mas, veja bem, se você está em casa e é possível acessar a internet da empresa com uma segurança absurda, é possível. Você pode criar uma rede chamada de VPN, rede virtual privada, porque a VPN cria um túnel dentro da internet, um túnel dentro da rede pública, com um ótimo nível de segurança, porque a VPN não é pouca coisa, não. A VPN é tunelada, criptografada, encapsulada. Na verdade, a VPN utiliza um conjunto de protocolos chamado de IPsec, que é um conjunto de protocolos de segurança. E nós vamos fazendo várias questões sobre esse assunto, envolvendo o básico ao avançado, para você gabaritar a sua provinha. Então, vamos nessa. E a primeira questão que é incorreta sobre VPN. Olha só, tá? A letra B oferece recursos de segurança para comunicação de dados. A letra A está verdadeira, então não é a nossa resposta. Afinal, a VPN é uma rede virtual privada, utiliza um conjunto de protocolos chamado de Psec, que é um conjunto de protocolos com segurança. É massa demais, cara. Então, o item A está verdadeiro. A letra B é um software licenciado exclusivamente para Linux. Quando a questão estiver muito errada, você vai gritar em voz alta na hora da prova, assim ó. Horroroso desse item. Então, está errado. A letra B é a nossa resposta. Porque, veja bem. Esse é o meu computador da minha casa. Eu vou fazer uma VPN para acessar a internet da empresa. Então, independe do sistema operacional. Não importa se o A utiliza Linux, se o A utiliza Windows, se o A utiliza qualquer outro sistema operacional. Não importa. Porque a VPN é uma coisa que independe de qual sistema operacional você está utilizando. Então, uma VPN é uma rede virtual privada. E até o Windows hoje tem recursos já na instalação para fazer VPN, para acessar remotamente empresas e informações com uma ótima segurança. Como a questão da OCP. Que é incorreta? A resposta é a letra B. Entregue a rapadora. Professor, olha a letra C. Uma rede virtual só pode funcionar sobreposta a outra rede pública ou privada. Isso está verdadeiro. Porque a função dessa rede virtual, vamos ver, olha só. Essa é a VPN. A função dessa rede virtual é fazer um túnel dentro da internet. Evitando que hackers tenham acesso. Evitando que o governo tenha acesso. Evitando que empresas tenham acesso. É uma rede que tem um ótimo nível de segurança. Porque ele é um túnel dentro da rede pública, como se fosse uma rede privada. Então, aumenta significativamente a segurança da informação. Então, o item C está verdadeiro. É a letra D. Permite configurar autenticações de usuário. Está verdadeiro a letra D de dado. Claro, né, cara? Afinal, o que eu quero que você entenda? Se eu estou em casa e vou acessar uma VPN para acessar a minha empresa, claro que eu vou ter que provar que sou eu. E, normalmente, esta autenticação trabalha com segurança de autenticação. Login, senha, sem vai, tá? Letra E. Pode trabalhar com algoritmo de criptografia. Verdadeiro também a letra E. Porque a função da VPN é trazer recursos de segurança. Então, essa rede pode ter criptografia para evitar uma leitura ou entendimento não autorizado de um usuário sem autorização. Pegou a ideia disso? Aí está fácil demais, cara. Então, a letra B ficou a resposta. Porque a OCP quer a incorreta. E a incorreta, né, é falar que uma VPN é uma coisa exclusiva de Linux. Quando cair essa questão, você vai gritar em voz alta na hora da prova. Horroroso esse item. Sempre toma um Red Bull antes da prova para você chegar muito louco lá, tá? Olha a próxima questão, galera. Dá uma olhadinha. Aqui a questão falou o sistema operacional Windows 10. Lembrando que a gente já está no Windows 11, tá? Mas o sistema operacional Windows 10 possui um tipo de conexão que proporciona de forma mais segura o acesso entre rede, uma empresa e a internet. Então, olha só. Tem uma rede da empresa e a internet. Eu quero fazer uma conexão bem segura. Por exemplo, esse recurso pode ser utilizado para o trabalho ou pessoal. Denomina-se o quê? VPN. Rede virtual privada. Sem nenhuma chance de você arrair sem prova nunca mais, tá? Professor, bora para a próxima questão. E no edital tem Linux, professor. Isso é muito difícil. Porra nenhuma. Você vai entender na prática. O nosso curso, a gente pega isso voltado para as provas. Sem nenhum tipo de problema. O que eu quero que você entenda inicialmente? Que Linux é o nome dado a um projeto. Linux é um projeto, meu consagrado. Chamado de GNU. Projeto de Programa Livre. Então, o que é Linux? Linux é um projeto pensado da seguinte forma. Mano, eu vou criar um modelo de sistema operacional. E esse modelo vai ficar disponível para qualquer empresa, para qualquer usuário. Então, nós temos um modelo de sistema operacional. E esse modelo fica disponível para qualquer usuário, para qualquer pessoa na empresa. A ideia é assim. E esse modelo, cara, fica disponível. Agora, eu posso pegar esse modelo de sistema operacional, trazer para a minha empresa e criar minha distribuição? Claro que sim. Então, na verdade, Linux não tem custo. Linux é apenas um modelo de sistema operacional. E fica disponível para qualquer pessoa ou empresa pegar esse modelo e criar sua própria distribuição. Então, o que é dizer, professor? Que existem diversas distribuições Linux? Milhares, milhões de distribuições Linux. Mas tem asquelas que são citadas em prova de concurso. Por exemplo, o Fedora, já trabalhei com o Fedora, é uma distribuição Linux. O Suzy é uma distribuição Linux. O Ubuntu, cara, que é uma distribuição Linux fodarástica. Uma das mais utilizadas do mundo inteiro. Inclusive, o Android é uma distribuição Linux que a gente utiliza em celulares da Samsung, por exemplo. Nós temos Debian, nós temos Sleikware, Red Hat, Mandiva. Então, existem diversas distribuições Linux. Todas elas são adeptas a um modelo de sistema operacional chamado de Linux. Então, o que é Linux? É um modelo de sistema operacional. O que é Ubuntu? Uma distribuição Linux baseada nesse modelo. O que é o Fedora? Uma distribuição Linux baseada nesse modelo. Aí fica demais e fácil, né? Olha só, provinha OCP, vamos destruir aqui para a prova da Polícia Penal. Falou o seguinte, Ubuntu e Fedora são nomenclaturas que representam, letra A, web browser, né? Esses não são navegadores. Browsers são outros programas. O que são browsers? São navegadores. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, tá? Então, tá errado a letra A. Letra B, clientes de e-mail. Não são clientes de e-mail. Clientes de e-mail são programas como o Outlook, o Mozilla Thunderbird. Tá errado. Letra C, são novas opções de comunicadores instantâneos que podem substituir Skype, por exemplo, horrorosa. A letra C. Letra D, distribuições do sistema operacional Linux. É a nossa resposta. E a letra D, ferramentas para remoção de pragas virtuais como o ransomware. O ransomware é uma praga que sequestra os dados. Não tem nada a ver com o Ubuntu ou Fedora. O Ubuntu e Fedora são distribuições Linux. Então, não esqueça. Linux é o nome dado ao projeto, ao modelo de sistema operacional. E existem milhões de distribuições. Professor, eu vou decorar todas. Claro que não, meu consagrado. Mas você vai entender, né? Ver as questões, as distribuições que mais ficam em prova. Então, letra D de dado é a nossa resposta. Professor, e como eu vou continuar a minha preparação? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato 067-99217-6565. E fala assim, professor, eu sou seu aluno, vi o seu vídeo lá no YouTube. E eu quero mais questões da OCP. Eu quero mais vídeos da OCP. E eu vou mandando pra vocês, tá? Legal. Me adiciono no Instagram e também, Prof. Del Nato Neto. Muita coisa pra ver, muito conteúdo pra gente correr atrás. E nós vamos gabaritar a prova da Polícia Penal do Distrito Federal. No último concurso de 2015, cara, 2014 pra 2015. Cara, a quantidade de aprovados foi uma coisa absurda. Então, é legal pra gente colocar isso em prática, tá? Tamo junto! E até o nosso próximo vídeo!